Muito bem amigos, já estamos de volta com o nosso J Mais ABC e hoje nós vamos fazer um bloquinho todo especial porque estamos recebendo aqui em nossos estúdios ele que em 2016 foi eleito prefeito da cidade de São Paulo e agora está na disputa para o governo do estado pelo PSDB. Nada mais, nada menos, aqui nos estúdios da TV Mais, João Dora Júnior e a Gabi Tricani que vai me ajudar nessa entrevista. Obrigado por ter vindo, João. Darcio, muito obrigado, uma alegria rever você. Gabi, muito obrigado também pela oportunidade. Eu preciso contar aqui que eu conheço o Darcio desde os tempos e dos tempos da rede Tupi de televisão. Tem um amigo meu aqui que é o Sérgio Denadai, que é bem mais antigo do que eu e que foi colega da Dalva de Oliveira, mas eu estive lá na Tupi com você, eram os meninos nós dois. Eu mal andava. Pois é, nós éramos adolescentes, 12 anos de idade, já trabalhávamos lá na Alfonso Bovero, 55 no São Paulo. Era para o doutor Arnaldo e da padaria real. Real, a padaria onde tudo se decidia, Gabi. Não era no edifício do Tupi, era na padaria. E é mesmo, escalação de novela, definição de programação de futebol, contratação de artistas, era na padaria. Aliás, está lá até hoje. E um encontro com grandes astros e estrelas. Quantas vezes a gente não tomou café com a Dona Irã Barbosa, por exemplo. Exatamente. Carlos Zara, Eva Vilma. Carlos Zara. Aqui vamos falar de reminiscências aqui. Até o Carreiras vai lembrar do seu tempo. O Carreiras que não tinha na vida, né? Não, ele foi colega e foi namorado da Dersi Gonçalves. Como é que você falou de um jovem desse? Puxa. Você não sabia, né? Não sabia, foi uma surpresa. Revelação para vocês que estão nos acompanhando aqui. Mas... Hoje aqui, os fatos são revelados aqui. É jornalismo, mas também tem sessão história, recordar é viver. E é verdade, e é verdade. Eu queria agradecer, João, porque eu lembro quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu passei na Embratur, lá no Rio, lembra? Isso, lembro. Era a sede ou ainda era lá? Fiz questão de me despedir de você. Em 1986, se não me engano. Foi, exatamente. E fui muito bem recebido e é assim que se conhece as pessoas, né? Com o tempo. O Darcio sempre teve, continua tendo. Na Tupi, na TV Tupi, na Rádio Tupi, Rádio Difusora, era a voz. A voz poderosíssima. Mas, enfim, é que nós estamos aqui no Recordar é Viver. Uma das boas coisas da vida é você ter amigos e amigos que fazem parte da sua história. É verdade, exatamente. Então, aproveitando para curtir aqui um pouco. Obrigado, João, pelas palavras. Gabi, a primeira pergunta, primeiro às mulheres. Bom, obrigada, João Dória, pela presença aqui nos estúdios da TV+. A gente sabe que você concorre, então, ao governo do Estado de São Paulo, agora, no ano de 2018. E eu já te começo te perguntando sobre um tema muito importante aqui em nossa região, que é a segurança. Na semana passada, nós tivemos dois episódios lamentáveis, que um foi aquela situação da policial e uma menina aqui na região do Grande ABC Paulista, que foi assassinada por um latrocínio, um roubo ao seu celular. Você, como governador do Estado de São Paulo, caso você seja eleito, quais são as suas propostas, então, para a área de segurança? É, em um caso muito triste dessa moça, eu acompanhei isso de pé, muito triste. Ela não reagiu, não esboçou nenhuma reação, apenas movimentou, fez a entrega e tomou um tiro. Estava ao lado de uma amiga, que, felizmente, não sofreu consequências. Mas, muito triste as duas ocorrências que você reproduziu. São Paulo tem os melhores índices de segurança do país. É importante lembrar isso. E como é que você mede, Darcio? É índice de homicídios para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 7,4. Nenhum outro Estado brasileiro tem esse índice. Nenhum Estado brasileiro tem menos de dois dígitos. O Rio de Janeiro tem 35 homicídios para 100 mil habitantes. Mas não basta, quero dizer, ter bons índices. É preciso ter a sensação da segurança. E o que vamos fazer especificamente aqui, Gabi, no Grande ABC? Segurança é prioridade. E não vai ter moleza com segurança. Nós vamos ter o apoio aos policiais militares, à polícia militar, à polícia civil, a integração das polícias, o oposto do que está propondo o atual governador de São Paulo, que é separar as polícias. Nós vamos integrar. É assim, Darcio. Nos países mais desenvolvidos do mundo, você morou nos Estados Unidos, As polícias na América são integradas. A polícia do County, que é do município, a polícia do Estado e a polícia federal, o FBI. E todos os instrumentos da polícia são conectados e não separados. É o que nós vamos fazer aqui, integrar. E também as guardas municipais, porque há um efetivo grande nas guardas municipais que podem ser treinados e articulados para estarem em comunicação conjunta com a polícia militar. do Estado de São Paulo. A valorização dos profissionais, da polícia civil, polícia militar. Vamos implantar aqui no Grande ABC o BAEP, o Batalhão Especial da Polícia Militar, que não tem, já temos cinco no Estado de São Paulo, um na capital, quatro no interior. E teremos um aqui. Já a nossa ideia é o primeiro ano de gestão. E são entre 200 a 300 policiais militares. Não é um batalhãozinho, é um batalhãozão. E é padrão rota. E dá, padrão rota, o bandido sabe. Quando fala que é rota, ele treme. Não tem brincadeira. Não tem brincadeira. É a elite da elite. A polícia militar de São Paulo já é a melhor polícia militar do país, Gabi. Quando você fala rota, o bandido quer ter distância, porque ele sabe que com a rota não se brinca. Então nós teremos esse batalhão de 200 a 300 policiais. Vamos definir ainda se ficará em Santo André, São Caetano ou São Granado. Mas estará aqui. Essa já é uma decisão do BAEP. Junto com o BAEP virão equipamentos, automóveis. Os automóveis de enfrentamento dos bandidos terão toda a sua parte frontal blindada, como os veículos nos Estados Unidos. Aqui não existe, mas nós vamos introduzir. Por isso é que eu não sendo político, é muito mais fácil você sair fora da caixa e fazer coisas inovadoras. Porque a parte frontal, motor, vidros e portas são blindados. Porque melhora a segurança do policial e melhora o momento do enfrentamento também, quando existir com os bandidos. Vamos trazer a DronePol, a polícia de drone que nós introduzimos na capital paulista. E que atua de forma integrada com a polícia militar, transmitindo imagens 12 horas por dia. Você não vê, você não ouve, os drones são utilíssimos. A polícia japonesa, a polícia sul-coreana e as polícias europeias utilizam, as americanas também, os drones. Câmara, monitoramento de câmara, fundamental ampliar o monitoramento de câmara, se possível em conjunto com as prefeituras aqui do ABC. Porque bandido daço, ele teme duas coisas, a polícia e a imagem. Por que ele teme a imagem também, além de temer a polícia, obviamente? Porque a imagem o criminaliza. Hoje, os juízes criminais, ao verem uma imagem, ele defere, ele simplesmente condena o bandido. Porque está muito claro que é ele e que ele tem ali uma identificação definida por imagem. Então, junto com os BAEPs virão programa de monitoramento. Também outro programa que é monitoramento de entrada e saída de rodovias. Isso é um fato lógico, não foi feito ainda, mas vamos fazer. Entradas e saídas de rodovia monitoradas, iluminadas, com iluminação LED, permitem que você identifique todos os automóveis que chegam e que saem das principais cidades. Então, isso melhora a segurança das cidades e a informação também vai compartilhada. E aí o bandido também, bom, ali é perigoso, porque se eu assaltar, vão descobrir qual é o automóvel que eu estou. Os monitores de câmera hoje conseguem fazer a identificação das placas, assim como fazem a identificação facial também. E inteligência da polícia. Inteligência é ação articulada, softwares, é o detecta, por exemplo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai ser colocada de forma integrada com o BAEP, com esse batalhão especial da Polícia Militar aqui, para permitir com isso tecnologia, a ação preventiva e a ação ativa da polícia. E eu resumo, Gabi, e a vocês que nos acompanham aqui na TV Mais, a nossa posição muito clara em relação à segurança pública. É polícia na rua e bandidos na cadeia. Agora, João Doria, o crime está banalizado. Essa estrutura que você falou é realmente que precisa, mas a gente assiste diariamente nos noticiosos específicos, às vezes, mata-se por um celular quebrado, mata-se por... Por um par de tênis. É, é uma coisa impressionante. Não há que se matar por nada, mas é o absurdo do absurdo. É, para essa infraestrutura funcionar, que nós precisamos ter policiais especializados também, principalmente com essa nova tecnologia do drone, não é? Rádios comunicadores por ativação de voz. Mas não resta a menor dúvida. Os rádios americanos, como os nossos microfones que estão aqui, Gabi. Eu trouxe isso da China. Motorola hoje é chinesa. Então, esses rádios, você quase não vê, são pequenininhos. Eles são ativados por voz. Não são ativados, você não precisa ficar pegando rádio. Não é aquela coisa antiga, aperta o rádio, aí desaperta para ouvir. Isso é século XIX. Hoje é ativação de voz. E na outra lapela, câmara, são microcâmaras que filmam. Você tem o próprio agente policial, polícia civil ou polícia militar, ele tem a transmissão da imagem simultaneamente. O seu corpo, ele fala, ele se comunica com a central da polícia e com todos os demais agentes. E ainda tem a imagem, a tecnologia. Nós vamos investir nisso. A gente caminhou bastante já, né? Antigamente, via-se num local de um fato, uma viatura, duas. Agora já se vê dez, quinze, o helicóptero e essa coisa toda. É como na América, né? Agora, no ser humano, aonde a gente pode melhorar as condições dos bravos policiais militares, dos bravos policiais civis, que passam noites em claro ali na delegacia, se escondendo. Muitas vezes se escondendo. Não vão se esconder mais. Primeiro, vamos prestigiar toda a corporação da polícia militar e da polícia civil. E gradualmente, sem romper a política fiscal, melhorar as condições de trabalho dos policiais. Eu incluo nisso também a polícia científica, que é muito valorosa e as pessoas esquecem, porque ela ajuda a desvendar crimes. É o desvendar crimes. Ela ajuda a evitar novos crimes. E também o corpo de bombeiros. Eu tenho um enorme respeito por todos os bombeiros. E, infelizmente, o governo só lembra de bombeiro quando ele atua na tragédia e salva centenas de vidas. Nós temos que equipar melhor os bombeiros também no estado de São Paulo. E serão equipados. Eu tenho muito respeito pelos bombeiros, que são policiais militares, e que farão parte também desta respeitosa ação que nós vamos iniciar a partir de janeiro. E ter equipamentos também de qualidade. Não pode, Gabi, policial da polícia militar ou da polícia civil, ter armamento inferior a bandido. Como é que pode facção criminosa ter armamentos melhores do que os policiais? Bazuca, estou com bazuca. Negativo. Primeiro, vamos agir fortemente para evitar esse tráfego de armas que passam aqui pela fronteira brasileira. Depois, vamos equipar com as melhores armas do mundo, a polícia militar e a polícia civil. Fizemos isso, aliás, na Guarda Civil Metropolitana. As armas Glock, que são armas austríacas, foram viabilizadas. Aliás, eu consegui a doação do fabricante Glock. É o mesmo que fornece armas para o FBI, para a polícia americana de Nova York, Los Angeles e Chicago. São as melhores pistolas do mundo. E vamos ter outros armamentos também. Não estou dizendo que nós vamos fazer aqui guerra de armas, mas não pode. A polícia está menos armada do que bandido. E outra coisa também, coletes à prova de balas de última geração. Os policiais têm que ser protegidos também. Eles têm que estar cientes de que eles estão cumprindo uma missão, mas têm que se autodefender. Eles têm que ter a sua defesa assegurada. Por isso, a gradual blindagem dos veículos da polícia, aquelas, as polícias que estarão, os veículos que estarão em policiamento ostensivo da rota, eles serão blindados para aumentar a segurança dos policiais, garantir a sua própria vida. E numa circunstância de enfrentamento com bandidos, você pode ter certeza, o bandido vai perder. Que é o certo. Claro. É bandido na cadeia. E se não for na cadeia, é no cemitério. Gabi. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho, então, de saúde. A região do Grande ABC são sete cidades. Vou falar numa cidade especial, Jundória. A cidade de Mauá vem passando por uma crise financeira, assim, monstruosa. Na semana passada, uma CPI da Assembleia Legislativa esteve no Hospital Nardini. É uma CPI que vistoria as organizações sociais de saúde. Um andar inteiro do hospital está interditado há cerca de quatro anos, ou seja, não é um problema da atual administração. Não só especificamente na cidade de Mauá, o que o senhor pretende fazer em relação ao grande ABC paulista no tema saúde? Bom, primeiro os hospitais regionais, valorizá-los e apoiá-los. E avaliar isso em conjunto com os prefeitos municipais. Nós temos um programa de 88 hospitais regionais, que são chamados hospitais essenciais. Essa é uma proposta, é um programa de governo. Nós temos mais hospitais regionais do que 88. São Paulo tem 645 municípios. Mas esses 88 são estratégicos, inclusive aqui no ABC. Esses, porque tudo você precisa ter prioridade. Não dá para você prometer à população que você vai resolver todos os problemas de saúde, educação, habitação, transporte, segurança pública, infraestrutura. Porque é mentira, você não vai conseguir recursos e nem um tempo recorde para fazer isso. Mas precisa ter propostas que você cumpra. O programa dos hospitais essenciais, que são hospitais regionais, Isso nós temos condições de cumprir. Primeiro, para equipar os hospitais com o que há de mais moderno em equipamentos, desde exames até equipamentos de intervenção cirúrgica e equipamentos de UTI também. O outro tema que é das Santas Casas. Nós temos que ter, nós temos o programa de Novas Santas Casas, que é um programa onde nós vamos fazer investimento, sim, financeiro, nas Santas Casas, mas vamos fazer também investimento em gestão. A boa Santas Casas dá-se no interior do estado de São Paulo e a outras péssimas. Então, as péssimas nós vamos intervir. Elas têm que melhorar a qualidade de gestão e muda o gestor, se necessário. Como é que você tem algumas que funcionam bem, ainda que com baixa performance do ponto de vista de recursos, mas não dão prejuízo e têm margens pequenas, não conseguem expandir a sua ação com o seu próprio desempenho, mas não têm prejuízo. E outras têm prejuízos enormes. É gestão. Então, saúde, nós vamos ter a aplicação em gestão e investimentos. E levar programas também inovadores, Gabi, como fizemos em São Paulo. O Corujão da Saúde será levado para várias outras cidades do estado de São Paulo. É o programa de exames de imagem, tomografia, radiografia, ultrassonografia. São exames que levam 15 minutos, você já deve ter feito. O Dárcio também. Agora, na capital de São Paulo, o PT, o Partido dos Trabalhadores do Fernando Haddad, deixou 476 mil pessoas esperando para fazer exames de imagem. Algumas estavam esperando há dois anos e meio. Sem exames, você não tem diagnóstico, sem diagnóstico, não tem a cura. As pessoas ficam padecendo até terem essa oportunidade. E o que nós fizemos? Utilizamos a rede privada. Convenhamos 44 hospitais privados para fazer laboratórios de hospitais para fazerem esses exames. E eles aceitaram. Por quê? Usamos os horários de baixa utilização. A partir das 8 horas da noite, passamos a utilizar. E pela manhã também. Não tinha ocupação, mas os equipamentos estavam lá, os técnicos estavam lá, ar-condicionado ligado, luz ligada. Ou seja, a despesa fixa já estava ali. Era melhor receber tabela SUS, que é um valor pequeno, pelos múltiplos, mil pessoas, 2 mil, 3 mil, 4 mil, do que não receber nada. Os 44 hospitais aceitaram na hora. Em menos de 10 dias, firmamos o convênio. E em 83 dias da data em que iniciamos, Gabi, nós zeramos esse déficit. Óbvio que agora o esforço é continuar mantendo um nível de atendimento para a população, com exames na rede pública e, se necessário, na rede privada, para manter os exames dentro do limite. 30 dias para emergência e 60 dias no limite para o que não é emergencial. Pois lançamos o Corujão da Cirurgia, mais de 42 mil cirurgias realizadas também fora do horário convencional. Ou seja, na parte da tarde e à noite. As cirurgias normalmente acontecem de manhã. Eu não sei se vocês já sofreram intervenções cirúrgicas. Eu já, já operei joelho, ombro. Quem joga futebol já operou um pedaço do corpo, ou mais vezes. E um craque ainda? Não, nada comparável ao carreiras. Mas eu vou me esforçar para fazer um gol olímpico ainda ao longo dos meus próximos anos. Mas eu fiz as cirurgias de manhã. Agora, à tarde e à noite, os centros cirúrgicos estão lá disponíveis, os técnicos estão disponíveis, os enfermeiros disponíveis. Só não estão os cirurgiões e os anestesistas. Aí, com um pequeno valor adicional, um bônus, conseguimos convencê-los a fazer à tarde e à noite. E o resultado foi, numa velocidade enorme, fizemos cirurgias de média e alta complexidade. Aí lançamos o remédio rápido também, para ter medicamentos nos postos de saúde, para as pessoas mais humildes e mais simples, que são a prioridade de qualquer governante, porque elas precisam desses medicamentos de uso contínuo. E insumos também. Quem tem diabetes, enfim, quem tem problemas desse tipo, precisa ter os insumos todo dia. E não tem dinheiro, são pessoas desempregadas ou pessoas com uma renda muito baixa. Então, essa transformação da saúde será feita com boa gestão, com bons exemplos que fizemos na capital de São Paulo e, obviamente, com recursos priorizados do orçamento do Estado e também do Ministério da Saúde. Bom, já pincelamos segurança, saúde e agora, onde tudo converge, os problemas da educação, que extrapolam as salas de aula. Hoje em dia, ao se falar de educação, fala-se de marginais na porta da escola traficando, fala-se da falta de orientação, que hoje o povo não quer tomar nem vacina. Olha só que pé atrás estão tendo essas pessoas mal informadas. Como melhorar o epicentro da educação, que é a sala de aula, mas, porém, não abandonar os problemas que pululam em torno desse gravíssimo problema que nós estamos plantando no nosso futuro de uma maneira errada também. Darcio, valorizando os professores, valorizando o ensino, dando valor também aos gestores das escolas públicas estaduais e municipais. Integrar a municipalização do ensino com o Estado é primordial. Hoje, a grande função do ensino está no município. As pessoas vivem no município, não vivem no Estado. Então, gradualmente, nós temos que municipalizar a educação, mas não transferir simplesmente esse processo para os prefeitos, sem recursos, sem condições, sem equipamentos, como muitas vezes acontece. Nós temos que dar a eles condições para a melhoria do atendimento na educação. E, obviamente, utilizar a rede pública do Estado de São Paulo. É a maior rede pública da América Latina. Não há nenhuma rede com o tamanho. São 321 mil professores. São 6 milhões de alunos que estudam em escolas públicas e estaduais, fora os milhões que estudam em escolas municipais. Digitalizar o ensino, nós precisamos colocar tecnologia. Crianças e adolescentes, Gabi, não querem mais aprender com giz e quadro negro. Querem aprender com tablets, com computadores, com kits de robótica, com impressoras 3D, com professores que saibam também ensinar adequadamente o mundo digital. Então, você tem que preparar os professores e ter escolas no plano digital, como fizemos no CELS 21 em São Paulo. Todas elas estão se transformando em CELS 21. E as crianças amam isso e se colocam de forma competitiva para disputarem o mercado de trabalho. Não pode a criança de classe média, cujas famílias têm dinheiro para pagar a escola, aprendem com computadores, tablets, kits de robótica, impressoras 3D, professores atualizados. E as crianças do ensino público com giz e quadro negro. Não dá. É uma desproporção desleal. Nem que se tenha o giz também. Mas ainda tem mais essa. Às vezes não tem nem o papel, não tem o giz. Nós temos que melhorar e muito isso. É perfeitamente possível de ser feito. E valorizar muito, Dárcio, o ensino técnico. Por quê? As ETECs e as FATECs. O programa vitorioso do governo do estado de São Paulo. E muito vitorioso da gestão geral do Alckmin. O ensino técnico. Ele prepara o cidadão, eles e elas, para o emprego. Tanto que no último ano, Gabi, normalmente de uma ETEC e de uma FATEC, o aluno já sai empregado. E sai com um razoável salário, uma base salarial boa. Ele tem plano previdenciário, plano privado, plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale transporte e às vezes até outros benefícios. É uma outra vida. O que todos desejam, você que está nos assistindo aqui na TV Mais, se você não tem um emprego, ou vive como um subempregado, vive de situações temporárias, o que você mais deseja é o emprego, a estabilidade do emprego ou atividade empreendedora, se você quiser ser um empreendedor. Mas, para isso, nós temos que oferecer uma boa qualificação de ensino técnico e as ETECs e FATECs oferecem. E de graça, não é SESI, tenho nada contra o SESI, faz um bom trabalho. Mas você, para ir ao SESI, paga. Para ETEC e FATEC, não paga nada, o curso é gratuito. Bons professores, bons equipamentos, bom atendimento, boa qualificação e emprego praticamente garantido no último ano. Gabi. Vamos falar agora um pouquinho de transporte, né? Nós temos aí a promessa aqui para a região do Grande ABC Paulista, da linha 18, a bronze do metrô, que está na promessa, né, João? Então, é um assunto, acho que até polêmico, até aqui na região do Grande ABC Paulista. É, deixará de ser, porque nós vamos levar adiante essa linha. Ela já foi licitada, nós temos que lembrar, os telespectadores não têm obrigação de saber, mas ela já está licitada, já tem um consórcio vencedor de quatro empresas que formaram consórcio e venceram. Vale até 2020. O governo estadual, por um conjunto de razões, falta de recursos principalmente, não avançou. Nós vamos avançar. E vamos procurar fazer isso em conjunto com três grandes prefeituras, Santo André, São Caetano e São Bernardo. O maior custo desta operação é a desapropriação. A implantação é feita pelo consórcio. Ele paga a implantação, os monotrilhos, porque são trilhos elevados. Também os trens de alta velocidade, os trens são de velocidade média para alta, são trens de qualidade, com uma capacidade bastante elevada de transporte. O caro é você fazer a desapropriação. O governo federal, de uma maneira equivocada, não permitiu financiamento por parte do BNDES e nem permitiu a captação de recursos do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do Banco Mundial, que se dispõe a fazer esse investimento. Aliás, são duas áreas prioritárias para essas duas instituições internacionais que financiam com juros subsidiados. A área de saneamento básico e a área de transporte público, porque o transporte público é para a população menos favorecida, para a população trabalhadora ou a população que mais precisa desse transporte. Então, vamos levar adiante em regime de PPP e vamos aproveitar que a licitação já foi feita, ela segue de pé até 2020, para que ela possa ser aditada, para que num prazo de quatro a cinco anos, tenhamos essa linha pronta. Óbvio que o prazo pode variar um pouco. Às vezes você tem medidas judiciais, Ministério Público, Tribunal de Contas, às vezes isso atrasa e retarda processos. Mas vamos levar adiante, é prioridade, e a linha roxa, a linha bronze, que é a linha 18, virá para o ABC. Compromisso. Para que tudo se viabilize, você vai precisar muito do apoio da Assembleia Legislativa com seus nobres senhores deputados. E eu acrescentaria do governo federal com o Geraldo Alckmin. Nós estamos apostando na vitória do Geraldo Alckmin. Mas ele é uma parceria ideal, né? Ideal, é perfeito. O primeiro é um homem honesto, correto, conhece São Paulo como poucos, sabe da importância das linhas metroviárias. Foi o governador que mais estações e quilômetros de metrô inaugurou na história em São Paulo. Tem a possibilidade de apoiar no plano federal, através do BNDES, que é um banco de desenvolvimento, então os recursos são pagos, não é fundo perdido. E, obviamente, no âmbito da Assembleia Legislativa, como você colocou. E faremos maioria na Assembleia Legislativa, aliás, com bons candidatos aqui do ABC. Eu queria lembrar, inclusive, a Carla Morando, que é uma deputada mulher, quer dizer, uma futura deputada mulher, que será combativa e será eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Daria para você ter uma ideia de uma radiografia da composição dos novos senhores deputados? É um pouco precipitado, Dárcio. Eu sou otimista, você me conhece há muitos anos. Mas eu preferia não mencionar números. Faremos uma bancada maior do que temos atualmente. O PSDB e os partidos coligados também. Teremos maioria na Assembleia. Isso eu posso dizer, não é falta de humildade, mas é uma visão clara de perspectiva eleitoral. Teremos uma maioria tranquila na Assembleia Legislativa. Vocês tocaram um assunto superinteressante? Aqui o ABC está encampando uma campanha chamada Quem é do ABC? Votem Candidatos do Grande ABC Paulista. Nós temos aproximadamente 3 milhões de pessoas, 2 milhões e 100 mil eleitores. Daria para serem eleitos aproximadamente 21 deputados estaduais e federais. Mas, João, as mulheres ainda são a maioria do eleitorado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de políticas para mulheres, já que você tocou no assunto da Carla Morando, que inclusive é a única candidata a deputada estadual aqui da região do Grande ABC Paulista e pelo seu partido. E pelo PSDB. E será eleita. Bem, primeiro, todo apoio às mulheres é muito importante. E as mulheres como eleitoras são maioria. Tem quase 56% do universo eleitoral é composto por mulheres. Provavelmente muitas estão aqui nos assistindo. Façam valer o seu voto. Votem, escolham adequadamente seus candidatos, suas candidatas. Eu lembro, inclusive, de uma candidata ao Senado do PSDB, que é a Mara Gabrilli. Ela é uma mulher tetraplégica, deputada federal, brilhante, dedicada. Ela não tem nenhum movimento, ela só tem a fala. Não tem nenhum outro movimento. Mas ela é brilhante, ela é guerreira. Eu fico até sensibilizado todas as vezes que eu lembro da Mara Gabrilli. E ela é candidata ao Senado Federal ao lado do Ricardo Tripoli, que também nós temos duas vagas para o Senado, Darcio, agora no dia 7 de outubro. Então, todo o apoio às mulheres, apoio, inclusive, à proteção das mulheres, que a legislação seja cumprida para dar os direitos da mulher serem protegidos contra a agressão, contra a violência às mulheres e o direito de igualdade também no emprego. Não pode ter salário mais baixo à mulher pelo fato de ser mulher. Inclusive, a Mara é daqui de Santo André, a Mara Gabrilli. Exatamente, a Mara é aqui de Santo André, muito bem lembrado. Sua família, aliás, a família ainda está aqui em Santo André. João, você é um homem caprichoso. Mostrou selo na Paulistu, na Embratur, dessas campanhas redondinhas, bem feitinhas, marcantes. Obrigado. Você tem um sonho, e é pura verdade, você tem algum sonho para o Estado de São Paulo? Tenho. Reduzir as desigualdades, Darcio. Eu estou no setor privado até dois anos atrás. Eu fiz 45 anos de vida privada. Comecei lá de baixo, acompanhou a minha vida. Comecei como assalariado em uma agência de publicidade. Era o salário mínimo que eu ganhava e trabalhava muito. E trabalhava, inclusive... Era difícil receber lá. Na Tupi ainda atrasava, você sabe disso. Mas, com um salário, eu trabalhava na hora do almoço, não tinha vale-refeição naquele tempo. Eu trabalhava na hora do almoço, Gabi, para ganhar o sanduíche e o suco, porque era uma economia. 80% do que eu ganhava eu dava para a minha mãe, porque ela precisava de dinheiro para comprar comida e pagar a conta de luz na minha casa. Uma fase muito dura da nossa vida. E ficamos sem luz várias vezes em casa. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a luz. Então, comecei aos 13 anos. Vim de baixo, trabalhando duramente, como faço até hoje. Por isso é que eu amo trabalhar e trabalho com tanto empenho e dedicação. Darcio, eu já trabalhava muito. Você conviveu comigo quase cinco anos lá na rede Tupi de televisão. E eu já trabalhava, em média, 14, 15 horas. Hoje, eu trabalho 16 horas todo dia. Não me faz mal, não fico doente. Nunca deixei de trabalhar. Nunca me senti mal por fazer aquilo que eu gosto de fazer e fazer bem feito. E agora estou fazendo isso a serviço da vida pública, a serviço das pessoas. Foi isso que me motivou a sair do meu campo privado, eu diria com muito conforto, e vir para a área pública, onde não há conforto. Há um enfrentamento todo dia. E você tem que atender às necessidades da população e, principalmente, Gabi, dos mais pobres, dos mais humildes. Eu quero o bem do Brasil. Eu não quero morar fora do Brasil. Eu não quero que os meus filhos, nem os seus, nem os filhos do Darcio, nem os jovens que estão nos assistindo, ou os filhos daqueles que nos acompanham aqui, tenham desesperança pelo Brasil e não acreditem mais no Brasil. Nós temos que mudar e lutar pelo Brasil. É o que eu estou fazendo. E lutar por São Paulo. Eu sou filho de nordestino. Meu pai nasceu na Bahia. Veio para cá como imigrante também, sem nada. Lutou e venceu aqui. Eu lutei e venci aqui em São Paulo também. Eu tenho gratidão pela cidade. Eu gosto daqui. Então, gosto do Estado, gosto da cidade e quero ajudar. Foi o que eu fiz à frente da Prefeitura de São Paulo. E não quis salário. Eu devolvi. Na verdade, dediquei os meus salários, doei os salários para instituições do terceiro setor, inclusive daqui da região do ABC. Recebia de manhã porque era obrigado a receber. Eu não queria, mas a lei determina. Você tem que receber. Recebia de manhã, às três horas da tarde, eu doava todos os meus salários. Doei 16 salários. 15 meses e mais o décimo terceiro para instituições do terceiro setor, indicadas pela Secretaria de Direitos Humanos. Vou fazer o mesmo à frente do governo do Estado. E não estou falando isso para pedir voto para ninguém. É porque é um gesto. Como eu posso fazer isso, eu não tenho, felizmente, problema financeiro, tenho um bom patrimônio. Farei isso para dar uma demonstração de que eu quero servir as pessoas e servir principalmente aos mais humildes e aos mais pobres. Você falou um pouco sobre juventude, né, antes da gente encerrar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de políticas públicas para os jovens, João. A cidade de São Paulo, você foi prefeito, deve ter acompanhado diversos bailes funk, onde a juventude se reúne. E a gente também tem esse problema, essa demanda aqui na região do grande ABC paulista. Como é que ficarão os jovens? Bem, primeiro, oferecer educação, que é fundamental. Depois, a oportunidade do emprego, que é essencial. Terceiro, estimular também o empreendedorismo. O jovem, de forma geral, aqui em São Paulo, gosta de ser empreendedor, principalmente nas áreas periféricas aqui da cidade. E não é diferente aqui na região metropolitana de São Paulo. E, obviamente, oferecer condições de lazer, lazer saudável. Pancadão não é lazer saudável. Desculpe, os que gostam de pancadão, mas não é absolutamente saudável. O pancadão é um grande aliciador de meninas para a prostituição, é um aliciador de jovens para as drogas, que começa com a bebida alcoólica, depois vai drogas leves, depois eles se tornam viciados, não tem dinheiro para comprar, vira um pequeno traficante, médio traficante, depois um traficante. É um horror. Sem contar que disturba a vida das pessoas que querem dormir e gera também brigas e agressões. É um mal. Nós temos que extirpar os prefeitos aqui do Grande ABC, tem que agir duramente com a polícia militar e de maneira legalista para impedir a realização dos pancadões. E temos que oferecer opções de lazer saudáveis, que é o programa Música na Rua, como nós temos em São Paulo, inclusive o funk, vários gêneros musicais. Tem funk, tem forró, tem samba, tem várias manifestações reggae, de acordo com cada região e de acordo com o que as pessoas desejam para se divertir. Mas tem monitoramento da polícia militar, não tem venda de bebida para menor de 18 anos, não tem traficante de facção criminosa do carro para oferecer pacotinho de maconha. É um outro princípio daqueles que querem, com muita legitimidade, se divertir com música. Mas só com música. Para encerrar mesmo, conforme a Gabi colocou, só mensagem para o nosso querido telespectador aqui da região, porque você sabe que a TV Mais não fala para a China, fala da esquina. Isso é muito importante, porque é na esquina da gente que a gente tropeça. É, exatamente. A esquina é por onde nós passamos. Nós vivemos aqui. Não vivemos nem na China, nem no Estado e nem na União. Vivemos aqui na cidade. Primeiro, agradecer mais uma vez, Darcio, a você, Gabi, muito obrigado. Obrigado ao Carreiras também e a todos que, a equipe técnica que aqui nos ajuda e nos apoia, você que está nos acompanhando, nos assistindo. A minha mensagem é não perca a sua esperança. Acredite no Brasil. Acredite na democracia. Não há outra forma de você melhorar o Brasil que não seja pelo voto. Dia 7 de outubro, vote. Não pense que o voto nulo, o voto em branco, ou a sua ausência no dia do voto, vai ajudar a manifestar o seu protesto. É melhor que você escolha um bom candidato. Há bons candidatos ao governo de São Paulo, à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa, ao Senado e à Presidência da República. E eu volto a dizer aqui que o meu voto é Geraldo Alckmin. Faça o seu voto de maneira consciente e você vai ajudar a melhorar o Brasil. Escolha um político honesto, que tenha boas propostas, que fale a verdade e você estará representado. Não desista do Brasil e acredite no seu país. Agradecemos a presença do candidato João Dória Júnior, a jornalista Gabi Tricânico. Um papo muito agradável. Obrigado, Né. De conhecer um pouquinho mais. Obrigado. Obrigado, Gabi. E a você que está nos acompanhando aqui. Acelera. 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 Tchau.